Vou guardar ele pra outra comida aí, um de Helmos Nosso café da manhã é de 53 centavos Tive nem coragem de pegar a sacola Então gente, hoje começa mais uma temporada da série mais queridinha de vocês aqui no canal Aqui tô no dia anterior que a gente vai começar a série pra explicar as novas regras de cada temporada que eu faço Tem uma coisinha diferente Essa vai ser bem diferente gente, eu acho que vocês vão gostar Hoje tô dando ali um spoiler do que vamos ter Fizemos, todos estão em playlists aqui no canal hein A série dos 5 reais que foi a primeira Depois veio 28 reais pra 28 refeições Deram 4 reais por dia porque eu fazia café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta Só que a gente tinha aquele valorzinho cheio ali no início pra ir no mercado e isso já facilitava muito Depois eu fiz vivendo com 2 euros por dia quando eu tava na Irlanda Depois veio vivendo com 7 reais por dia né, porque os preços aumentaram muito Vocês até duvidaram de mim achando que não ia dar E dessa vez gente, os preços não abaixaram, mas a gente vai continuar aqui com a série original de viver com 5 reais Mas esse desafio gente vai ter que ser um pouco diferente pra gente conseguir fazer Até vocês vão ter noção mais em casa né, de como economizando, sabendo comprar Vocês conseguem fazer refeições muito baratas e muito gostosas em casa Porque quando eu tinha só 5 reais pra ir no mercado, tipo assim, não dá nem pra comprar um pacote de feijão E acontecia que eu ficava assim, pega um pouquinho do dia seguinte, aí no dia seguinte tem menos Ou gastou menos, joga pro dia seguinte Eu quero mesmo saber quanto que eu tô gastando em cada prato Porque se eu compro um quilo de arroz, eu não vou comer um quilo de arroz num dia né Em uma semana também não, um quilo de arroz pra mim gente, dura tranquilamente um mês Porque eu não como arroz todos os dias Também a gente vai com macarrão, vai com feijão, vai com sopa, salada Aquela coisa de ir no mercado só tem 5 reais é super legal né Aquela coisa do desafio assim Mas é aquela coisa, fica limitado Porque eu gente, quando eu faço uma continha básica, faço marmita pra semana A marmita com pedaço de carne, variedade de legumes Ela sai entre 3 e 4 reais mais ou menos Isso assim, uma marmita bem legal E vamos combinar gente, que ninguém que tá me assistindo vai no mercado todos os dias né Assim, poucas pessoas, talvez você vai Tá, mas não é a maioria Hoje a gente faz compra de mês, compra de semana Pra uns 3, 4 dias ali E quando você compra em grande quantidade Tipo uma cartela de ovo com 30 ovos Sai mais barato do que comprar uma unidade de ovo Tem uns lugares que vendem assim, ovo, a unidade Mas aí sai bem mais caro Às vezes você compra arroz de 5 quilos Que sai mais em conta do que o de 1 quilinho também né Ah, mas tem lugar que vende a granel Vou dar um exemplo aqui ó Casa Pedro, que é um lugar conhecido aqui no Rio Que vende coisas a granel Amanda, que mercearia, as coisas básicas Farinha, farinha de trigo integral É 98 centavos 100 gramas Daria pra comprar? Daria Só que um pacote de farinha no mercado A gente é 4 reais, 3 reais né E aqui seria quase 10 reais né Esse feijão aqui vermelhinho 2,19 21 reais o quilo Eu acredito que ninguém que me assista Compre o arroz dessa forma ó Arroz integral 1,42 Então são 14 reais o quilo E 1 quilo de arroz tá 2,99 no mercado Então pensando nisso O que que eu fiz gente? Montei o nosso mercadinho em casa Com aqueles alimentos básicos da despesa Que são arroz, feijão, farinha, macarrão E também coloquei os ovos gente Que comprando a cartela com 30 ovos Ela sai muito mais em conta Então é isso gente Decidi no Guanabara Que é um dos mercados mais baratos aqui da minha cidade E aí ó Os preços foram Ovo 15,98 A massa 2,59 O arroz 2,99 O feijão 6,99 E a farinha 3,59 Então vamos lá gente 5 reais pro café da manhã Almoço e jantar Fez sentido o que eu falei? Eu acho que a gente vai conseguir aproveitar mais essa série Eu toquei com a marca da barba do seu Zé Que não saiu direito Gente se vocês gostariam Eu não sei se seu Zé vai aparecer como um personagem da série Se vocês gostaram Zé da Vendinha Nossa Vendinha que vai ficar aqui durante assim 7 dias Eu quis gravar essa introdução antes Então eu volto em 1 segundo com vocês amanhã Vamos lá Hoje começa o nosso grande desafio Hoje eu acordei mais cedo pra poder ir lá e já comprar tudo Pra mostrar pra vocês aqui no início do vídeo E aí minha ideia era fazer uma coisa com legumes Que legumes são mais baratos Só que eu não sei o que aconteceu de semana passada pra essa semana Eu sei que isso depende muito da colheita Sei lá Às vezes o preço dos legumes varia muito O quilo do tomate tava 15 reais E o quilo da cenoura tava 13 reais Eu fiquei gente Voltei pra casa né Que eu fui em 3 hortifruti diferentes E todos tavam assim 14, 15 Acho que de legumes só uma cebola Pra poder temperar as coisas Ó Seu Zé acho que faltou as aulas de matemática Que aqui é um pacote de 50 gramas Eu tinha botado 26 centavos Mas é 52 Porque tem meio quilo né Só os outros que são todos de 1 quilo Então pro nosso café da manhã Eu vou ter que fazer aqui do nosso mercadinho Porque eu vou ter que ir em mercados mais longes Hoje daqui gente não tinha nada que compensar Só pão Podia ter comprado um pão Mas vai ser um ovo mexido de café da manhã E tá ótimo Ó Nosso café da manhã de 53 centavos Gente não temos óleo né Vamos torcer pra não queimar Pra não queimar Pra não grudar Então gente Tamo aqui com o nosso café da manhã Nada mal o ovinho frito né Ele só ficou assim Porque eu não tinha a manteiga pra fritar Ficou meio Próxima vez vou melhorar Porque já vi que essa panela não gruda Agora gente tô aqui ó Eu juro que isso não foi o contrabando sachê Foi tudo conseguido de forma honesta Nos últimos dias né Nas últimas semanas Já todo lugar que eu ia Que tinha Eu pedi ó Tem sachê de azeite De vinagre Mais de azeite extra virgem Tem até um pacotinho ó De queijo ralado Você que acompanha o canal já sabe Tem bastante de shoyu Tem de maionese Todo lugar que eu ia Eu Ah tem sachê de ketchup e costarda E aí Porque eu tô mostrando isso Que a gente vai usar o sal Tem de sal Tem de açúcar Tem de adoçante Porque eu não gosto de ovo sem sal gente Vou guardar ele Porque dá pra Né Usar pra outra comida ainda A única coisa que vai ser liberada Nesse desafio gente Vai ser a água né Que todo mundo precisa E a água que pra mim Mesmo que tá nessa garrafa Comprada Ela sai grátis Porque tem esse filtro Eu bebo a água do filtro Gente eu nunca dei tanto Na minha vida pra comprar Duas batatas E um saquinho Não tive nem coragem de pegar A sacolinha Não precisa não Mas olha aqui Deu 1,52 Então 1,52 Da batata e da cebola Mais 53 centavos Do ovo Que foi o nosso café da manhã Dá 2,05 Então temos ainda 2,95 Pra preparar o almoço E a janta né Essa cebola daqui gente Ela vai ser como temperinho Pra tudo de hoje Se sobar Fica pra amanhã também As batatas Ainda não sei o que eu vou fazer Mas eu ia comprar Cenoura né Que a minha receita Tinha que ter cenoura E também pensei em comprar Ervilha Combinaria com a cenoura Mas tava muito caro gente Eu não tava Eu tava de orçamento A cenoura mais barata Olha eu andei muito A cenoura mais barata Que eu achei O que eu vou Foi R$9,90 Foi R$9,90 Eu ouvi um fígado ali Por R$5,90 Ou R$6,90 Eu acho que eu vou comprar Pra amanhã Porque tá mais valendo a pena Do que cenoura né O fígado ali Já é mais né Substância Agora os outros Vão ser básicos Da dispensa Da lojinha do seu Zé Então gente Eu acho que eu vou querer 200 gramas de feijão Pra aproveitar Já cozinhar Mais de só 100 gramas Mas eu ainda não tenho noção De quanto é 100 gramas Acho que 200 gramas De arroz também 100 gramas de macarrão Porque eu acho que ele É mais levinho Então vai dar tipo O equivalente Esse pacote Ele é bem maior que esse O peso dele é menor né Acho que mais um ovinho Vamos ver quanto vai dar Gente Tô chocada aqui no final Afinal acho que dá Pra ter culpado a cenourinha Eu vou fazer a soma Esse barulhinho é do fogão Que eu já liguei ele Pra gente preparar o macarrão Que eu tô morrendo de fome Gente São 1,5 agora Aqui 1,52 Da cenoura e da batata 53 centavos do ovo 100 gramas de arroz Eu achei que 100 gramas Deve ser uma quantidade muito pequena Mas dá tranquilo Pra mais de uma refeição Tipo 30 centavos Que sai 100 gramas de arroz 200 gramas de feijão Então 69 Mais 69 100 gramas de massa Que também achei uma quantidade boa Pra uma refeição 0,52 Aí deu 4,25 E acho que eu vou pegar mais um ovo Mais 0,53 Deu 4,78 Da sua boa pra amanhã 22 centavos de bônus pra amanhã Deixa eu anotar aqui Gente Que é que eu vou deixar de rosto Pra vocês não terem spoiler Mas tem todo um planejamento Da alimentação Tá vendo? Se organizando Se come-se bem Vou mostrar pra vocês A receita que eu vou fazer Pegar aqui o nosso ovo de direito Aqui é o macarrão cozinhando E o feijão deixei de molho Pra ele cozinhar mais rápido Porque não tem panela de pressão aqui Ai gente, tô chorando Sobrou meia cebola Que eu vou guardar Acho que pra amanhã Porque acho que essa quantidade Talvez vai ser suficiente Pro almoço Pra temperar o arroz E pra temperar o feijão também Eu comprei esse macarrão aqui Que é tipo aquele do mac and cheese Porque era o mais barato Tá aqui com um pouquinho de cebola Não coloco muito Porque cebola me dá dor de cabeça Aí eu vou colocar aqui na panela Mas é só porque não tem um pote Gente, parou o barulho do fogão Ó, então Você pode colocar mais cebola Ou se você não gosta do gosto de cebola cru Você pode também fritar Refogar antes de fazer, né Vou colocar aquele sal Que sobrou do ovo do almoço Isso aqui, gente É uma coisa que eu como Na minha família Macarronese Só que coloca assim Azeitona, ervilha Milho Presuntinho Dependendo É cenoura ralada Por isso que eu queria cenoura Temos aqui, olha O nosso estoque Podia até botar um queijinho Mas ele já tá bem completinho Ainda vai entrar um ovo cozido E eu quero maionese de qualidade Deixa eu ver se tem Ó, Helmans Um monte Helmans Tem uma, Helmans Vou ver se duas vai ser suficiente Acho que com ketchup Também deve ficar bom, né Tipo uma salada rosê Vamos botar um ketchup Gente, e ficou assim Nossa, não é pratinho não Pratão E essa é uma comida que eu Totalmente comeria, né No meu dia Vamos ver se ficou bom Se vocês fazem macarronese Experimenta colocar cebola Raladinha, crua Não precisa de muito mais tempero Além da cebola E um salzinho Ovo, né Proteína, não Ovo proteína, né Gente Falando de boca cheia Então, gente Agora são seis e meia Hora da janta Pra quem não me conhece Prazer Eu sou uma velha Eu durmo muito cedo Então já tô Tomei meu banho Já tô aqui com meu pijaminha E olha aqui O que que sobrou Sobrou aquela cebola, né Sobraram duas batatas Arroz E o feijão Eu comecei a cozinhar Ele, gente Quase que eu queimei Ele ainda tem que cozinhar Um pouco mais Ainda não tá completamente cozido Só que aqui tem poucas panelas pequenas As panelas aqui são tudo panelões Então eu ia fazer essa batatada toda Mas eu sei que a batata Apesar de parecer Ah, só duas batatinhas Dá bastante Então essa batata Eu vou guardar para uma receita Que eu vou fazer amanhã Acho que vocês vão se surpreender Vou refogar a cebola Pro arroz e pro feijão Na mesma panela Porque aí eu jogo aqui dentro Porque não tem uma outra Eu vou refogar aqui Aqui são as nossas 100 gramas de arroz Que eu tô esperançosa De dar pra hoje e pra amanhã, gente Porque arroz rende tanto Eu comprei o parborizado Que eu gosto mais E aqui, ó Temos um sachê de sal E de azeite Pra poder fritar as coisas Então, vamos lá Esse fogão faz muito barulho Por isso que eu quis explicar Pra vocês primeiro Gente, o feijão não ficou ralo Ficou até bem grosso Eu gosto dele ralo Eu gosto de caldinho Pra amanhã a gente bota um pouco mais de água, né Pra render E pior que eu não tô com muita fome A batata Se nós tivéssemos manteiga Eu fritaria bem cozidinha Assim na manteiga Fica uma delícia Mas, gente Manteiga nem margarina Não tá pro nosso bico ainda Se eu achar, de repente, uma na promoção Dois e pouquinho Mais pro dia Mais pra frente A gente pede, né Seria bom comprar margarina Porque a gente conseguir fritar tudo na margarina Que a gente usa um pouquinho pra fritar Ainda daria pra gente fazer empadão, né Tem ali, ó No Mercadinho do Seu Zé Tem farinha, né E o arroz Eu não tenho certeza se ele tá cozido, gente Totalmente Deu uma leve Queimadinha no fundo Mas, pera Que fique bom Gente, olha 100 gramas de arroz É muito mais do que eu imaginava Feijão também sobrou Isso aqui dá pra muito mais de amanhã E depois ainda, né Feijão realmente Um quilo de feijão dura pra caramba, né Agora o arroz me surpreendeu E aqui foi assim que ficou nosso prato Viu? Como eu falei que, ó Uma batata pequena Ela dava pra mais coisa Ver se não é um prato bem Arroz, feijão e batata Amo Então é isso, gente Agora eu vou comer Vamos ver se tá bom, né Arroz cozinhou Vocês são do time Arroz parborizado Ou arroz branco Eu gosto mais do parborizado Mas tinha branco também Por esse preço Que eu paguei, né R$12,99 Muito bom, gente Batata cozidinha Assim, temperadinha Com sal Gente, agora eu só faço Batata com casca Não faz diferença nenhuma E você evita desperdício Hum É bom quando eu consigo nem falar Tá, gente Vou desligar pra terminar de comer Se você gostou desse vídeo Se você tá feliz com a série Já quer que quando essa acabe Eu faça uma outra diferente Fiquem em gostei aqui embaixo E deixa um comentário Porque isso me anima muito E ajuda muito o canal Então, beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Amanhã, hein, gente Tchau 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 Tchau